A alienação parental é tema de seminário na Alerje. A conferência realizada na Escola do Legislativo tem o objetivo de qualificar conselheiros tutelares e profissionais das áreas voltada para a defesa da criança e do adolescente e melhorar o atendimento às famílias. A interferência psicológica provocada nos filhos por um parente contra outro membro da família que também esteja responsável pela guarda é considerada crime no Brasil. Desde 2010 nós já temos legislação que trabalha a questão da alienação parental. A gente esbarra ainda com vários órgãos públicos e aí os conselhos tutelares são a porta de entrada ou deveriam ser a porta de entrada para você mediar essa situação de conflito em que a criança é o objeto do cabo de guerra entre pai e mãe geralmente. Então esse desconhecimento amplia a possibilidade de dano. Devido às separações conjugais traumáticas, muitas crianças sofrem a síndrome da alienação parental. A segunda palestra do dia esclareceu quais são os mecanismos dessa prática. A alienação parental seria basicamente a obstrução do genitor para o outro, difamações do genitor para seus filhos ou familiares, intervenção muitas vezes direta no relacionamento do outro genitor e principalmente na área de trabalho. No caso da síndrome é a anulação, que vem até o termo que a gente conhece, a morte inventada. A necessidade de matar o outro em vida. E principalmente os casos de abuso sexual, eles acontecem na questão da síndrome de alienação parental. Outro desafio que os profissionais de assistência social enfrentam é saber como lidar com as novas configurações familiares. A gente tem atualmente um número muito grande de família monoparental. A família que era composta pelo pai e pela mãe, ela tem diminuído e aumentado muito a família monoparental. Essas configurações vão mudando a partir do momento que com a união estável, você também pode se relacionar com alguém do mesmo sexo. Então a família, ela está mudando, né? E o conselheiro do TELA é importante ele estar atualizado nessas questões de família, né? Que a família, ela se reconfigura, que ela muda, mas é que ela continua sendo uma família. Um dos palestrantes do dia já foi vítima de alienação parental. Hoje trabalha como assistente social, orientando e atendendo famílias que estejam passando pelo mesmo problema. Eu vivi esse processo de alienação parental, sofri quase todos os males, não todos, que esse processo doentio envolve. A minha experiência como pai e como um pai assistente social, eu posso relatar e mostrar os entraves que eu vivi. As dificuldades que foram criadas por simplesmente não entender alienação parental como violação de direito. Então a minha fala hoje vai ser principalmente nesse sentido, de demonstrar claramente ou o mais claro possível que alienação parental é uma violação de direito da criança.